E a pastora cumpriu com o que ela disse, obrigada pastora, me faltam palavras para agradecer, eu vim debaixo da graça dizendo, Deus me usa uma vez mais, e quando eu cheguei aqui e vi o seu rosto, eu falei, Jesus, eu só recebi uma porção dobrada do amor do Senhor através da sua vida, Deus abençoe, obrigada pelo convite pastora, eu queria, meu celular rapidinho, eu queria rapidinho ler uns nomes aqui, para vocês entenderem a obra que Jesus começou nessa noite, amém? Pastora Luzia, obrigada, cantora Laís, obrigada, diaconisa Ana Paula, obrigada, está lá fora? Eu vou olhando para o lado, cantora Nianque, uma honra estar do seu lado, você é uma mulher de Deus, sentar do seu lado é uma honra, e Jesus te abençoe e te honre cada dia mais, cantora Ana Paula Chaves, cantou aqui, Deus abençoe, cantora Mara Martins, Deus abençoe, quando aquela voz de homem entrou, Jesus confirmou o que eu vou dizer após isso aqui, Deus abençoe a sua vida, pregadora mágila, que honra, que Jesus abençoe e te use uma vez mais nessa noite para a glória e honra do Senhor, cantora Keila Costa, Deus abençoe, grandemente, a recompensa para quem trabalha para o Senhor, você pode dizer glória a Deus pela vida dessas mulheres? E eu quero agradecer a Deus em especial pela vida da minha mãe, pastora Liamar que me acompanha, fica de pé mãe, estou aqui por causa do joelho dessa mulher, você pode dizer glória a Deus? Porque você está aí, mas tenho certeza que o Senhor levantou uma mulher de oração, que está de joelho para que você estivesse aqui nessa noite, se isso é verdade, você pode dizer amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso faz parte da promessa que Deus fez para a minha vida, minha mãe está aqui e é prova disso, e ela me ensinou a valorizar exatamente isso, porque quem conta detalhe vive milagres, irmãs, e é o que eu estou vivendo, cada nome que eu disse aqui foi o Senhor que dizia assim, ó, quando eu tinha lá meus 12, 10 anos, 15 anos, ele dizia, eu vou colocar ela entre príncipes e princesas, tem alguém já entendendo, eu vou honrar a tua fé, Deus vai te colocar onde ele prometeu para você que vai te colocar, e quando você chegar lá, se você não valorizar e não lembrar, vai passar desapercebido o milagre que ele fez na tua vida, e Deus me trouxe aqui tão pequena para dizer para mim e para você, que tem valor nos detalhes que você conta, porque a gente passa tanto tempo pedindo pastora, e quando acontece a gente esquece que foi Deus que realizou, e eu vim aqui nessa noite dizer que está entre vocês, mulheres de Deus, é um presente de Deus para mim estar nessa igreja, e eu quero agradecer ao Senhor, esse tema me chamou muita atenção, está lá em Isaías 31, versículo 1 e 2, mas eu quero ler apenas o 3, que diz assim, ó, fortalecei-vos, pois, as mãos abatidas, diga mãos abatidas, Deus vai tocar nas mãos de mulheres guerreiras aqui nessa noite, mulheres valentes vão orar, vão voltar a investir na obra de Deus, pastora Luzia, sabe por quê? Porque uma mulher visionária, além de investir na obra de Deus, ela tem resposta para 3 perguntas, diga 3 perguntas, que perguntas são essas, irmã Luana, está lá em 2 Reis 4, quando aquela mulher é perguntada, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, está aí as 3 perguntas que as mulheres valorosas, visionárias, têm que ter, vai tudo bem, quem entendeu o recado de Deus, eu não vou dizer mais nada, porque Jesus está sendo direto aqui para nós nessa noite, a resposta para a tua pergunta nessa noite, Deus está dizendo, volta a dizer que vai tudo bem, porque tem mulheres aqui dizendo para a vizinha, tem mulheres aqui levantando a boca e contando derrota, ei, quando a derrota daquela mulher chegou, porque um filho enfermo, um filho morto, é uma derrota, ela não saiu contando para todo mundo não, pastora, ela fechou a porta, porque diz a Bíblia que quando o profeta Eliseu chegou, ele abriu a porta, ele fechou a porta, para quê? Para orar, ei, Deus manda dizer a alguém aqui nessa noite, mulher de Deus nessa noite, volta a fechar a tua boca e fecha a porta do teu quarto, porque Deus vai fazer algo extraordinário a partir dessa noite, quem está entendendo o que Deus está dizendo? Quem vai sair daqui dizendo, eu vou dizer que vai tudo bem, ainda que o vento tenha soprado, já cantou aqui, a palmeira pode ter balançado, mas não vai cair, carai, decai, eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite, e nesses últimos dias eu falei, Jesus me dá coragem, reveste os meus ombros, cinja os meus lombos e me dá coragem, porque eu quero falar com ousadia, e nessa noite Jesus me trouxe aqui, porque a glória que foi no Paranante ontem e ontem, é o mesmo Deus que operou lá e está aqui para operar nessa noite, essas mulheres pagaram um preço para estar aqui nessa noite, e tem gente que está dizendo, ah, mas eu não disse nada, eu apenas cantei, ei, o seu louvor pôde muito nessa noite, Deus está dizendo as mulheres aqui nessa noite, eu vou surpreender vocês, e vai começar daqui, não se espante não, quando Jesus começar a fazer brilhar o que a pastora acabou de profetizar, você vai brilhar, mas é a resplandecer a glória de Cristo, o seu testemunho vai virar pregação nessa geração, está entendendo não irmã, é na sua simplicidade que Jesus vai te usar, Jesus me ensinou isso através da minha mãe, e Ele está dizendo para você nessa noite, eu te trouxe aqui do jeito que você é, para dizer que você pode fazer muito para a obra de Deus, quem entendeu isso pode dizer glória a Deus, e eu não vou falar mais nada, porque eu vim aqui adorar e profetizar aquilo que eu estou vivendo, e essa canção mudou a minha vida, já tem, fez dois anos né mãe, agora são mais de sete milhões de impressões batidas, eu estou dizendo de número não, porque o Senhor falou para mim que ia fazer e ia soprar, eu nunca paguei um real, mas o Senhor que prometeu, que me fez a promessa, Ele soprou e tem levado e tem mudado a vida de muitas pessoas, o que eu quero dizer com isso, é que essa canção vai fazer parte do seu milagre, eu já falei que essa canção ia fazer parte dessa igreja, e já está fazendo, porque olha essa igreja repleta de adoradores que vieram adorar o Senhor nessa noite, e quando eu olho para mim, eu vi essas mulheres tão lindas, eu vi vocês aí fora tão cheios de Deus, e eu disse, Deus, como é que eu vou dizer o que eu vou dizer agora, o Espírito Santo falou, Luana, ser adorador não é coisa, não é para todo mundo, ser cantor pode ser que seja para todo mundo, porque todo mundo canta alguma coisa, não é porque está com o microfone que é cantor, mas todo mundo canta alguma coisa, mas para adorador querido, não é para qualquer um não, é verdade ou não é irmãos, é para qualquer um, mas Jesus te chamou para ser um adorador, e eu falava, Jesus, como é que eu vou dizer isso para o povo, Jesus falou para mim, você está vendo um sorriso, mas eu estou vendo o coração, Luana, e eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça, e se Deus está neste lugar, Ele vai falar com você uma vez mais, para que você entenda que a voz dEle não é confundível, a voz dEle é clara, é objetiva, e Ele está dizendo para muitas irmãs que chegaram aqui, por que te abates, oh minha alma, o que? que te incomodes, perdendo a calma, não, não tenhas medo, em Deus, em Deus espera, por que? por que bem cedo, quem? Jesus virá, agora eu sei que você convidou Jesus para estar nesta festa, você pode adorar Ele, muitos corações que estavam feridos, o Senhor já está renovando nesta noite, foi dito pela pastora aqui, Jesus trouxe você com um propósito muito maior, querido, eu sei que essa aprovação está te fazendo ficar calada, está doendo, você quer chorar, mas está com medo da irmã falar, meu Deus, de novo está chorando, não sabe nem o que você passou para estar aqui nesta noite, mas Deus está dizendo, é o som do teu coração, ou não sabe nem o que você passou para estar aqui nesta noite. Tchau.